Começou rapaziada, Cruzeiro e Coríntias no Mineirão Corinthians aí vindo de uma iluminação trágica na Copa do Brasil Mas a gente tem que ficar lá no Brasileiro Se você não se inscreve no canal, se inscreve E vamos Coríntios Olha a marcação em cima hein Felipe, olha a novidade Coríntios marcando em cima e é isso né mano Não entendi A gente precisa dessa vitória, passa a desgarrar lá de trás E vai Corinthians, vamos Se for no Luxemburgo, o foco não é o Brasileirão? Pois então ganha meu filho, pois então ganha hoje O foco não sei né, que já poupou pra jogar Sul-Americano É, é o que ele diz né, então é ele que vence A Sul-Americana que era O último, dava moleque pra jogar Agora tá poupando pra jogar Sul-Americana Pois é, quem diria né Agora quando ele joga assim Felipe, olha Todo branco ou todo de preto Eu acho, eu acho que da hora também Meu Deus do céu meu Nossa, Felipe Augusto É um burro mano Nossa, Felipe Augusto É um burro mano Ele tem que jogar algo espaço Que a defesa abre mano Essa defesa é uma mãe velho E olha que nem o jogador Pereira mano O Corinthians não tá jogando mal não véi Foi falta Foi falta Juiz, filho da E esse Juiz não marca nada pro Corinthians mano Meu Deus do céu mano Foi falta ali no começo da jogada véi Foi falta ali mano No rosto E outra não tá É a defesa do Coricão Não era pra talento desse jeito não Não tá com nenhum dos perebas véi A defesa tá nova O Leonardo Falsa Meu Deus do céu mano É o passe certo É o que eu falei pro Pablo Capaz do Coricão De levar gol do Cruzeiro Eu acho que tem falta ali no roubo assim Meu Deus do maluco O finalizou certinho Caindo ainda véi Ele não vai nem chamar pra revisar a falta Eu quero ver a falta filho Ele não vai revisar a falta não é possível que ele não vai nem olhar a falta Ele nem vai revisar a falta nem mostrar o replay caralho Pelo amor de Deus mano Esse Ramon Abate Abel é ridículo mano A gente que é ele que tá lutando Nem mostrar o replay é sacanagem mano Isso é ridículo mano Já não basta quarta-feira o gol de mão Agora é isso 20 milhão filho de folha tá Quanto que ganha esses malucos Não é possível que esse cara é Não é que ganha pouco 40, 50 mil Essa folha vai tão alto Não é possível que só Gil, Fabio Santos, Fagner É joão Gil, Fabio Santos, Fagner, Cássio O Rojas agora E o Roberto Juliano Paulinho Renato Augusto Isso que joga foi ela pra cima Olha o tanto que já foi O pior que você pegar mesmo Quem joga, joga mesmo Que isso Meu Deus do céu Nossa, nós ia tomar outro gol A defesa Ih, nem tá jogando com a defesa dos Pereba velho Bruno Menges, meu Deus do céu Não é treinado velho Coisamento para eu não é treinado no Corinthians não, Felipe Nem tem treino tático no Corinthians, pode se dizer Meu Deus mano, defesaça no Cássio E outra, Felipe Esse time aí, ó Por mais que não sejam os Pereba Os caras não jogam junto Os caras não jogam junto Só jogando uma fila, né mano Não, não Pegar na sua é o time diferente Aça O Rafael Elias fez o que pôde, né Pra tentar escorar pro gol Jogou o Billy Jogou o Elvani Jogou um monte de cara estranho O Buscardo não jogava Meu Deus Velhíssimo não tava Ih, o Telésio tá perdendo o jogo Ele colocou o Romero e ele é o Maná, mano Esse machado aí, ó Tá jogando bem pra caramba O Cruzeiro deve ter parado meio reto O time do Cruzeiro é um time barato, pô Não é, mas não é elenco melhor que o do Corinthians Mas em desempenho no Campeonato Brasileiro, pô Olha o Cruzeiro é do Corinthians E olha o tanto que o Ronaldo Gassa Que esse elenco aí Bragantino, Cuiabá Ó, Cuiabá Bragantino Fortaleza Fortaleza Cruzeiro Ele é bem mais barato que o Corinthians E olha onde é que tá O Cruzeiro vem em Fortaleza Tá na mesma circunstância com o Corinthians Quarta de final de Sul-Americana E tá melhor no Brasileiro Com o elenco bem mais barato Ué, de onze jogos sem perder Já começou a vir pedreira mesmo Mas tá aí, ó Quando não vem universitário Quando não vem Nisô de Bones Coritiba Puta, mas agora eu tenho que torcer pra Ficar secando Goiás Ficar secando Bahia Ficar secando Santos Ficar secando Vasco Tá lá na cara que a gente ia perder Nossa senhora De verdade mesmo Se não perder terça-feira pra mim tá ótimo Terça-feira tem que ganhar no mínimo de 2x0 Meu Deus do céu Que isso O cara dá um passe, véi Que isso, cara Olha o passe que deixa o Lucas Silva dar, mano Lucas Silva nada Quem é ali Meu Deus da defesa Quem é aquele cara que eu não via? O Luxemburgo O Luxemburgo É retranqueiro E o time defensivamente é horroroso, véi Boa Que isso, meus caras No meio de volta Esse moleque Esse moleque é uma raridade no futebol, tá? Vamos, vamos, Romero Bora, Los Dibes Só não faz merda, meu irmão Só não tem que dar driblar e não faz merda Vai Boa Boa Giovani Dá pra virar Boa Caraca, empate no finalzinho, irmão Caralho, véi Quanto tempo Nossa, que gol chorando Quanto tempo Meu Deus, obrigado, Romero Que gol chorando Que gol chorando Boa, Romero Não, é porque, cara A gente perdeu na vitória Mas empate pro time reserva Não, vai Empatar pro Cruzeiro no Mineirão Nunca vai ser o maior resultado É, pô E é um reembolso daquele jogo contra o Inter, mano Pelo amor de Deus Boa, mano Não é pedido não, né? Pelo amor de Deus Não Nossa, que gol chorado Caraca, chorou essa bola, hein, mano Não, cruzamento em solo Do Romero, hein, filho Foi um mosquito? Foi Não, foi Giovani Não, o Giovani é mosquito Bravo, bravo Ah, já voltou, então Já voltou, então Já voltou, então O verdadeiro futebol Você é bravo Boa, mosquitão O Giovani tava do lado É porque o Giovani tava comemorando mais que o mosquito, pô Boa, mosquito Boa, Romero Boa, mosquito Boa, Giovani Jogou nada, você, não jogou nada, tá? Não tem medo de ser o nenhum aí Se joga não, cara, só pra ganhar o jogo, pô E aí, quando tudo começou do quê? Deu jogada do Moscardo Olha, eu vi que tinha um time, uns malucos da Europa que atavam de olho no Moscardo já Esse... Quem? Eu vi um jornal marca da Espanha falando dele, pô Falando que é um prodígio Eu vi, eu vi Como foi que o outro falou lá no 2007 Esse moleque joga demais, mano Esse moleque é um prodígio Eu não posso carinho com o que ele falou Morgado Morgado Acabou Acabou Empate Empate heróico do Corinthians Ah, esse aí tem que comemorar Esse aí, então A gente não é de comemorar empate, mas empate heróico do Corinthians Lembrando, né, Felipe? Comemorar empate não quer dizer que a gente acha que o time foi bem, tá? O time foi muito mal, entendeu? É o time reserva Mas esse ponto é importante Sim, pronto E agora, terça-feira, vamos ter um jogo muito importante na temporada Nossa última chance de título vai ser jogada na terça-feira Vamos fazer um resultado bom pra ir lá pra Argentina Não vai ter como, né, que o Luxemburgo vai retrancar o time todo Então vá com os dois gols de vantagem Pelo menos, no mínimo No mínimo, né Porque a gente é que o Luxemburgo faz Lá na Argentina a gente vai sofrer Lá na Argentina é o famoso 11-0-0 A gente sabe como é que é Mas é isso, rapaziada Você que achou esse vídeo Deixa aqui o like Se inscreve no canal Se quiser gostar do canal financeiramente Só clicar no botão Seja membro e venha de benefício, fechou? Tamo junto, obrigado pela sua audiência aí Valeu Vai Corinthians Tchau Tchau